Música Hoje vamos falar sobre recomeços, dentro da proposta da 15ª Primavera dos Museus, intitulado Perdas e Recomeços. Mas para recomeçar é necessário falar sobre o assunto, o que você passou por todos esses momentos, sua história, suas perdas, e também seus projetos, seus sonhos, mas não é todo mundo que consegue falar sobre isso, não é? Mas a arte serve como subterfúgio, então para isso convidamos algumas pessoas a fazer uma arte coletiva que puder imprimir todas as suas emoções, toda a sua vivência em uma arte, assim como fez a artista Felicia Lerner, que com o falecimento do esposo, produziu essa linda obra dessa série chamada Cruzes. Acompanhe até o final do vídeo, espero que vocês gostem. A resposta artística de Felicia, a morte do marido, foi a admirável série de Cruzes, que tinha um lado pungente, emocional, mas que era também um avanço formal irrecusável em sua arte. Felicia tornara-se, afinal, irremediavelmente, uma artista. Felicia tornara-se, afinal, irrecusável, foi a mesma coisa. 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 Felicia tornara-se, afinal, irrecusável, foi a mesma coisa.